Música Então, na verdade mudou praticamente tudo, né? Sou um feijão bem mais amadurecido, experiente, né? Que me encontrei mais no meu peso, né? Hoje, a minha forma de correr atrás dos erros que cometi naquela luta, né? Eu treinei nos Estados Unidos naquela luta, hoje já não faço mais esse erro, né? Só treino no meu time, com meus parceiros de treino. Então, eu acho que esses ajustes foram essenciais pra essa luta. E como a gente tem um negócio mal acabado aí, a gente vai acertar os ponteiros aí. Eu não estava com o meu preparador físico, que é o Rogério Camões, né? Então, a comida de lá é muito diferente, né? É uma comida muito gorda, então é difícil você se ambientar. E o lutador, ele tem que estar no seu ambiente pessoal, né? Ele tem que ter só os seus contatos de sempre, ele tem que ter os lugares que ele se alimenta sempre. Sempre vai ter alguém melhor, né? Que a gente. Isso aí é uma coisa básica da vida, né? Nunca vai existir um cara que é melhor que todos. Então, todo mundo tem seus erros, né? Então, quando você está no auge, então você... A mesma coisa que você estiver numa sala, só tiver uma cadeira e você está sentado nela. Todo mundo está te observando, né? O pastor João João é um cara inteligente, né? Lutador estratégico, que eu também sou. Então, esse negócio de subir, chegar lá eu vejo como é que eu faço. Isso aí não existe. Então, eu acho que tudo é em cima de uma estratégia. Ele é um cara bem estratégico. Mas também comete erros. E cada luta que passa, a gente pode estudar um pouco mais do jogo dele, né? Eu acho que é um negócio. O lutador não pode querer entrar para lutar com ele, para sair... Pô, sem sair machucado. Você vai ter que tomar alguns golpes. Porque a distância que você vai ter que jogar com ele é outra distância, né? Só que se deixar na distância dele, na longa, da média para a longa, aí fica ruim. Tem que ser o tipo de luta. A primeira parte que a gente tem que ter é o respeito, né? De todas as formas. Porque para o cara estar subindo ali para lutar com você, ele já tem o mérito dele. Ele passou por tudo que você passou. Treinamento, dieta, então, deixar de fazer as coisas que gosta. Porque muita gente vê só a luta ali e acha, pô, ó que legal os caras tomando. Mas não é isso. Então, o cara está ali, ele treinou no mínimo três meses. Então, você tem que ter o respeito por ele. Que hoje é ele que está lá no chão, amanhã é você, entendeu? Como eu sempre disse, minha meta é estar lutando com os melhores, né? Então, quero sim ir para o UFC, né? Estou batalhando para isso. Eu acho que já provei meu valor. Eu acho que o que tem na minha cabeça é o seguinte, não é só lutar, é o jeito que você luta. Não é só ganhar, é o jeito que você ganha. Então, eu sempre vim fazendo isso, no entanto, porque todas as minhas vitórias são por nocaute. Nunca perdi uma luta por ponto. Até um repórter me entrevistou esses dias e perguntou, né? Como é que é ver o adversário levantar o braço? Eu falei, pô, eu não sei. Porque eu nunca vi. Porque quando eu acordei, quando perdi, já estava no hospital, né? Então, não concordo com essa de perder por pontos. Então, se eu vou perder, vamos para tudo ou nada. Ou vai ganhar, ou vai perder, né? Só estou revendo o meu contrato, na verdade, que eu tenho com o Freak Force. Mas, se Deus quiser, esse ano a gente vai aparecer pelo UFC. Aí, galera do TV Lance, um abraço. Rafael Feijão.